Carinha tá fuga aí, fendeu, nós pegamos a raca três segundos agora, em Jesus, caralho cinema, tá bonito, Deus te benza três vezes, tá uma máquina, ei caralho, Deus vai abençoar, vai dar tudo certo, nós pegamos a raca. Resultado oficial, raca três segundos de pegada, o Cueca e Caetinha, na risada. Já correram já, correram já, correram já, era dez horas, botaram a vaga, colocaram a seca e a raca chegou pra estrada e pegaram a vaga. Luciano, pega três segundos, Cueca e Caetinha. Alô, haqueirão, bom dia a todos, a raca três segundos de quem dá risada, hoje tumbou corda, do haqueiro Cueca, tumbou corda hoje, só aguentou vinte minutos. Grupo Sousa, a raca três segundos foi pro rei, o laqueiro Cueca e o laqueiro Caetinha. A parcial aí é verdadeira, pegaram a raca mesmo, liguei pra Danilo aqui em Coutuba, ele tá lá e disse que pegaram mesmo. Cueca pegou a raca, a raca três segundos foi pra corda. Bora galera, a parcial aí é verdade, liguei pras minhas irmãs agora, e ela tá lá, a raca tomou corda em quinze minutos, cairam. Cueca e Caetinha? Foi verdade, foi verdade mesmo, a raca foi pega. Falei agora com o menino que tá lá, liguei pra ele, ele disse que foi verdade, verdadeira mesmo. A raca três segundos hoje não continuou reinado não. Bora galera rochada, bom dia, bom dia. Foi verdade mesmo, fomos pegar a raca três segundos, quem puder passar pra Celso que não ouviu, manda pra mim por favor aí, vamos pro grupo mesmo. Grupo Sousa, a raca três segundos foi pro rei, o laqueiro Cueca e o laqueiro Caetinha. Ei grupo rei, Deus tarda mas não fale, quando ele promete ele dá. Que os humilhados serão exaltados, e a prova é dita e é cumprida. A raca três segundos tomou corda, quem fez suas apostas que cuida em pagar. Tchau e obrigado. E hoje a vaca três segundos se esticou igual peteca, por ela tem um rojão que os cavalos não completam, mas hoje foi bem pegado, e hoje ela foi pegada pelo vaqueiro Cueca. A risada está de luto, em frente do casarão, chora cheiro e o ala, e neguinho campeão. Que os homens melhores do mundo, pegaram a vaca três segundos, botou careta e cambão. Esses homens são morão, o cueca e o caetinha, bota em boi de rojão, sempre sem sair da linha. Estão sendo o melhor do mundo, e a vaca três segundos já deixou de lado. Não com ela diferente, então por cá. Obrigado meu Deus. Eu disse que eu vim para resolver. Vai para aí três segundos agora. Vai para aí. Vai para aí, que prende isso. Vai tirar, pega, fora agora. Vai tirar, afasta um pouquinho que eu tiro aqui. Agora um pouquinho. Faz com vocês. Vai para aí, meu amourinho. Aplausos